Música Nas solenidades de colação, auditório lotado para acompanhar cada momento inesquecível da cerimônia. O reitor da Unama, professor Antônio Vaz, o vice-reitor, professor Henrique Hartmaneto, a presidente da mantenedora da Unama, professora Marlene Viana, mantenedores, pró-reitores e membros do conselho universitário, compõem a mesa solene. O professor Antônio Vaz convidou o ex-reitor da Unama, professor Edson Franco, também para a mesa oficial, já que ele foi paraninfo de uma das netas no curso de direito. O primeiro ato da colação é o culto gratulatório. Colandos, paraninfos, madrinhas e familiares participam do agradecimento, tudo acompanhado de perto pelos cinegrafistas e fotógrafos, atentos a cada gesto. Nesta primeira colação, os alunos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Contábeis e Direito. Seguindo o roteiro, os discursos do paraninfo geral e do orador oficial, que fez a solicitação do grau ao reitor. Antes, o juramento. Prometo exercer com dignidade as atribuições inerentes ao grau que ora recebo. E o grau é outorgado pelo professor Antônio Vaz. E a hora tão esperada, a colocação dos anéis de grau pelos paranifos e madrinhas. Agora, o reconhecimento da Unama aos alunos que se destacaram com as melhores médias do curso. A entrega de alguns diplomas, já com registro acadêmico e o encerramento da solenidade, com o discurso do reitor. O professor Vaz destacou a confiança que as famílias tiveram no conceito e qualidade da Unama e desejou muito sucesso aos colandos. O hino da Unama encerrou a primeira solenidade do dia 21. A Universidade da Amazônia Sobeu o tempo Estuda a ti Agora são os colandos dos cursos de administração Administração de Empresas na parceria Unama Instituto Virtual Brasileiro Ciências Econômicas, Comunicação Social e Relações Internacionais Mesa Oficial formada pela direção da Unama, Mantenedores e Conselho Universitário A tradicional sequência do roteiro das colações de grau O culto gratulatório com a participação dos colandos As manifestações do Paranímpio Geral e Orador Oficial O juramento dos concluintes diante da mesa oficial e do reitor A outorga de grau e a cerimônia dos anéis Em seguida, a entrega do prêmio semestral de curso E do prêmio Unama de conclusão de curso E olha aí de novo a Helen Aquina, de Relações Internacionais Recebeu placas, diploma e o cheque com a devolução do investimento feito na universidade E nesta entrevista, o reitor Antônio Vaz Voltou a falar dos critérios de confiança que os colandos e alunos têm na Unama A confiança é devido à credibilidade que os meninos tiveram na Unama Eles decaditaram na universidade como realmente uma universidade de qualidade A universidade da Amazônia abriu o ano letivo de 2010 Com a tradicional aula magna, proferida pelo pesquisador e consultor Antony Rao Um respeitado especialista em sustentabilidade Na abertura, o reitor da Unama, professor Antônio Vaz E o vice-professor Henrique Reitman Destacaram a carreira de professor, pesquisador, consultor E a vivência de Rao no cenário dos problemas e alternativas de desenvolvimento da Amazônia Em uma hora de aula, com a atenção de professores e convidados da Unama Antony Rao explicou com simplicidade e didática os problemas ambientais, sociais e econômicos da região Para isto, fez questão de iniciar com as interpretações e equívocos do conceito da palavra sustentabilidade Disse, é lindo falar de sustentabilidade, que pode ser tudo e não significar nada E muitas vezes, tem sido mal usada No desenvolvimento sustentável, o contexto é tudo E avançou É um conceito multidimensional Ecológico, social, econômico e o político Que disse talvez ser o mais importante No sentido da mobilização política para pressionar os chamados tomadores de decisão Rao fez considerações dos aspectos que mais preocupam o Brasil e o mundo Quando o tema é a Amazônia O desmatamento, o atual modelo de desenvolvimento O respeito à legislação Mais participação das populações tradicionais na agenda de desenvolvimento Regulação fundiária, grilagem de terra e violência rural Reconheceu os esforços dos governos federal e local Para reverter o atual quadro Com inclusão social e sustentabilidade O que não é tão fácil, lembrou Ainda destacou as vantagens e as políticas atuais Com a implantação de instrumentos para vencer os desafios E apontou oportunidades Investir no mecanismo RED O desmatamento evitado Gerar créditos de carbono E certificar as commodities tipo madeira, gado e soja Os professores participaram dos debates após a palestra Antony Rao recebeu publicações da Unama Entregues pelo reitor e os mantenedores Etiane Arruda e Eduardo Franco O pesquisador insistiu na relação com as comunidades locais Onde as universidades podem contribuir A academia gera muitos conhecimentos E tem um certo compromisso com o meio ambiente E que isso pode ser transferido para as comunidades Essas novas colaborações E integrar a atividade acadêmica Junto com as atividades dentro das comunidades Já tem várias experiências na Amazônia Onde, por exemplo, o povo da comunidade Foi inserido dentro das pesquisas da academia E gerando novos conhecimentos que foram devolvidos à comunidade E dessa forma criou-se novos subsídios para fortalecer o desenvolvimento E comentou a visita à Unama para a aula magna Eu fiquei muito impressionado com a boa qualidade das instalações O dinamismo dos professores e dos alunos que eu vi hoje à noite Coisa que eu não esperava realmente Essa infraestrutura bastante sofisticada Então, eu acho que isso é bom para o Belém Bom para o Pará e bom para a Amazônia O coro cênico da Unama encerrou o evento E eu pergunto com que roupa Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Obrigado por sua audiência Até a próxima edição do Espaço Universitário TV Unama A comunicação Universidade Comunidade Unama Educação para o Desenvolvimento da Amazônia